Essa é a 60ª edição da Copa Libertadores da América, imagens do estádio monumental de Núñez em Buenos Aires, estádio para 66 mil torcedores e a torcida encarando o trânsito para chegar e acompanhar a partida entre River Plate e Cruzeiro. É o jogo de ida das oitavas de final, Cruzeiro do Thiago Neves buscando um bom resultado fora de casa, é importante ressaltar na Libertadores, gol como visitante é critério de desempate, então se o Thiago Neves arrebentar lá no campo de ataque, o Pedro Rocha, isso pode fazer diferença lá na frente. O time entra pensando nisso também, Noriega? Acho que tem que saber negociar isso com a situação do jogo, Rogério, por exemplo. Banhar ao vivo no Sport TV e vamos lá, bola rolando para o De La Cruz, Suárez recebeu de volta, fez o cruzamento. Cruzeiro se fecha, vai chegando o River pela esquerda, Dede na marcação, chega para tomar a bola, brigou uma, duas vezes. Tenta sair, Palácio de novo para o Montiel já na área, levou para o pé direito. Foto, momento de pressão da equipe do River, Suárez no chão, Suárez pede o pênalti, torcedor do River reclama, juiz manda seguir. Fernandes, Álvarez na frente da área, bateu fraquinho. Enfrentar o River em Buenos Aires, o desvio de cabeça, o toque para o gol, para fora. Para fora, o Fábio rebateu depois do toque do Suárez. Está marcado pelo Léo, ainda o Suárez, jogador de força física, foi para cima e a arbitragem está marcando, está marcando falta para o River. Apreensão para o torcedor do Cruzeiro, bola fechada, Fábio tirou a batida para fora na tentativa do Palácios. Bola pela linha de fundo. River vai chegando, obrigando o Fábio a trabalhar com o Palácios. Palácios arriscou de fora, Fábio defendeu em dois tempos, com o Pedro Rocha. Ele vai para cima da marcação, fez o drible, chegou na esquerda. Fernandes, com o pé canhoto na frente, com o Suárez, mandou para trás. O River vai chegando, Fábio defendeu. A bola foi no canto, Fábio defendeu em dois tempos. Parando mais uma vez o ataque do River. É pressão do time argentino. Lá vem bola viajando para a área. O desvio de cabeça para fora. Foi o Rojas. Não é o mais alto do time. Mas chegou rápido na primeira trave para tocar de cabeça. Ficou bem com o Lucas Romero. Olha o Cruzeiro tentando chegar e vai chegando bem. Marquinhos Gabriel de frente para o gol. Gol! E subiu a bandeira. É lance para o VAR. Marquinhos Gabriel apareceu diante do goleiro, tocou de pé canhoto. Virou outra vez. Tenta encurralar a equipe do Cruzeiro. De La Cruz vai bater de fora. Pedro Rocha entrou na área, buscou o drible. Pedro Rocha agora está com pouco ângulo. E dançou, subiu em cima da bola para tentar o drible. David joga para trás. Marquinhos Gabriel. Soares no cruzamento. Prato tentou de cabeça. Vai sozinho, arranca. Entrou na área. Boa jogada. Tentou tocar para trás. Aí o Pedro Rocha já tinha saído. Já tinha saído da direita e correu para o meio. Olhou para a área. Egídio tentou dar o bote. Foi driblado. Angileri está na área. Vem o cruzamento. Prato também o desvio do Soares. Toque de cabeça do Angileri por cima do gol. Subiu muito. É lateral de boa estatura. A bola foi por... Prato contra o Dedé. No cruzamento para a área. Soares de bicicleta para fora. Matou no peito. Bateu bonito. Muita confiança, hein? Fernandes também. Vem a cobrança na segunda trave. Prato pela linha de fundo. Para fora, para fora, para fora. Subiu Prato. Subiu demais. Marquinhos Gabriel tenta tirar o desvio. Fábio defendeu. Está viva a bola na área. A torcida do River reclama. Pede pênalti. O Cruzeiro puxa o contra-ataque com o Jadson. Para o Pedro Rocha. Vai em velocidade. Vê o time chegar ao ataque com o Ariel, com o Egídio. Tentou bater. Por cinco para a área. A equipe argentina. O Cruzeiro está com todo mundo por lá. Vem a bola pelo alto. Toque de cabeça. E o Arthur vai verificar o monitor, hein? O Arthur está marcando o pênalti para o River. Marca pênalti para o River. Fábio é um grande pegador de pênaltis. Soares correu. Bateu. Para fora. Para fora. Para fora. Para fora. O Soares isolou. O Soares isolou. Fábio é um grande pegador de pênalti para a área. Tchau, tchau.